Pessoal, para tudo! Olha só o que aconteceu! A criatura que aparece nesse momento no trailer oficial do filme do Minecraft, como sendo um mob misterioso, pode ter tido a sua identidade revelada. E eu vou mostrar agora que criatura pode ser essa. E bom pessoal, é o seguinte, como sabemos, já foi finalmente lançado o trailer do filme do Minecraft, que era algo aguardado há muito tempo. E durante o trailer tiveram vários momentos bem interessantes, que muitas pessoas não perceberam o primeiro momento, mas eu estava revisando e pessoal, notei vários pontos bem legais. Mas um dos pontos que mais chamaram a atenção e que o pessoal acabou notando depois de um tempo, foi exatamente esse momento aqui, tá? Onde temos uma criatura que aparece com os olhos roxos, só que ele tá num local como se aparecesse apenas a silhueta, ou seja, não dá pra ver o seu verdadeiro corpo. E bem, com o objetivo de solucionar esse mistério, eu decidi printar uma parte do trailer para analisar de uma forma ampliada. E pessoal, tem sinais que relacionam essa criatura com um ser que já existe no universo do Minecraft, lá do jogo Minecraft Legends. E então bem pessoal, mudei de tela e tô aqui no trailer do jogo, beleza? Como podemos conferir, esse aqui é um trailer que realmente tem vários elementos. E um dos primeiros pontos que chamam muita atenção é essa questão dos pignes que aparecem aqui no Overworld. Apareceram naquele momento, aparecem aqui também, olha só, nesse outro momento. E aparecem nesse outro momento aqui, que é o momento mais misterioso, onde temos aqui realmente aquela criatura surgindo. E olha só o que eu vou fazer. Vou voltar aqui, tá legal? Nesse momento. E vamos ampliar. Percebam que a criatura está em um local realmente que até tem um pouco de iluminação ao redor, só que ele tá totalmente escuro, é como se tivesse com sombras. Mas o olho ali, os olhos estão brilhando, inclusive, com a cor diferente dos pignes. E ele parece estar segurando um cajado. E esses são sinais que relacionam essa criatura com essa outra que eu vou mostrar agora. E pessoal, a criatura em questão é essa aqui, o chamado The Seer, que significa o vidente. Essa criatura é um mob, mas na realidade não é um mob comum, tá? É uma criatura muito poderosa lá do jogo Minecraft Legends, que é aquele outro jogo que tem uma pegada mais RPG. Inclusive, eu já até falei que esse filme do Minecraft pode ser baseado bastante no Minecraft Legends, porque lá no Minecraft Legends temos essa questão do Overworld que está sendo invadido pelos pignes, beleza? Já falei sobre isso, mas depois eu vou fazer um vídeo dedicado sobre esse assunto. Mas o que acaba acontecendo, inclusive, tem até um ponto que nessas cenas do Minecraft Legends, os mobs, os pignes, tem os olhos que brilham, semelhante aos mobs que apareceram no trailer, tá legal? Nos pignes do trailer. Mas bem, voltando aqui ao nosso foco, fui em busca de mais informações. E acabei vindo aqui na página do Minecraft Week, onde temos aqui um tópico sobre o jogo Legends. E temos aqui especificamente sobre o The Seer, que é o vidente, tá legal? Essa criatura especial. E aqui temos esse artigo, que está em inglês, só que eu vou traduzir. Bom, traduzi a página e vamos ler o que temos aqui, tá legal? Aqui tem informações bem interessantes para a gente conhecer melhor essa criatura, que é a que tu indica pode ser o maior desafio do filme do jogo, ou pelo menos um dos grandes desafios, tá legal? Aí temos aqui, olha só, o vidente, beleza? Aqui debaixo fala o seguinte, o vidente, ou The Seer em inglês, é um piglin ancião, que é visto em cinemáticas, ou seja, cutscenes, do Minecraft Legends. Bom, e um pouco mais abaixo, temos aqui um tópico sobre o comportamento, tá legal, dessa criatura. É que fala o seguinte, que o vidente tem um orbe da dominância. Para quem não sabe, pessoal, essa questão aqui do orbe da dominância, é digamos que algo que começou lá no Minecraft Dungeons, há bem mais tempo, tá? É um item bastante poderoso, mas que eu não quero focar aqui. Mas bem, voltando, é dito que o vidente tem esse orbe da dominância, e utiliza para corromper um sinalizador, quando é chamado pelo grande porco. Ou seja, esse orbe consegue, digamos que, dar poder para o vidente. Na realidade, o vidente já é uma criatura poderosa. Só que com o orbe, ele fica, digamos que, ainda mais poderoso, como se conseguisse controlar outras criaturas. Inclusive, tem aqui, olha só, Minecraft Legends, tem alguns chefões, tá? A exemplo, esse aqui, o grande porco, olha só o visual dele. É dito que, quando o sinalizador é destruído, o vidente detecta. O vidente também usa uma grande onda de choque e brilho, para fazer com que, aí já temos outro chefão, a fera, atravesse o portal do Nether, indo para o mundo superior. Aí é dito que o vidente permanece no Nether, mesmo após o grande porco ser derrotado, tá legal? E o que acabou acontecendo? O vidente, ele aparece em alguns cutscenes, e quando ele aparece, realmente dá aquela sensação de que ele é uma criatura muito poderosa e consegue mandar nos chefões do jogo. Ou seja, se os chefões já são aquelas criaturas mais fortes, imagina o vidente, que é a criatura que temida os chefões. Cara, isso é muito sinistro. Bom, e aqui no artigo tem algumas imagens, tá legal? Que mostram aqui o vidente. A primeira imagem que temos é essa aqui, que dá para conferir o visual do vidente. Ela é uma criatura que parece ter uma roupa que o cobre bastante. Tem alguns pontos aqui, pessoal, olha só que interessante. Meio vermelho, cara, bem sinistro. E ele tem um cajado, que parece ser muito referência naquele momento que eu mostrei, tá legal? Para vocês, um cajado bem interessante, tá? Aí prosseguindo, temos essa outra imagem que mostra o The Seer com os olhos aqui na cor roxa, que também parece ser uma referência de como ele aparece naquele momento do trailer. Cara, tudo parece que ele está se conectando. Aí prosseguindo, temos aqui outra cena dele segurando aqui o seu cajado, tá legal? Bem bacana. E temos aqui um momento que ele está se reunindo com os outros chefões do Minecraft Legends. E apesar dele ser uma criatura menor em relação aos outros chefões, ele consegue intimidar a pessoa. Ou seja, é como se ele estivesse acima. É como se as outras criaturas, os chefões, o respeitassem. E, cara, isso dá a sensação de que no filme do Minecraft que teremos aí, ele pode realmente ser uma criatura. Como sendo os principais desafios. E pode ser realmente a criatura que esteja comandando aquela invasão dos piglins no Overworld. Dessa forma, voltando aqui para o trailer, é como se ele estivesse conseguindo controlar todos os piglins que nessa cena aparecem. Lá no Nerd, tá legal? Inclusive, aqui parece um Bastion. Só que essa invasão, deixa eu até voltar aqui para aquele momento, essa invasão que está acontecendo parece muito ser uma referência do jogo Minecraft Legends, que é exatamente comandada pelo The Seer, que consegue mandar as criaturas atravessar os portais e irem tentar dominar o Overworld. Inclusive, aqui podemos conferir aquele aspecto, os piglins aqui estão com os olhos que estão brilhando, tá? Inclusive, tem um piglin pequenininho aqui que parece ser muito aqueles piglins pequenos que apareceram lá no trailer do Minecraft Legends. E, além desse momento, deixa eu avançar aqui rapidinho, temos outros piglins que aparecem logo depois. Nesse momento aqui, também com os olhos brilhando, tá? Mostrando que eles estão realmente no Overworld. e aqui tu indica a mando aqui do The Seer. Cadê rapidinho? Ele aparece um pouquinho antes nesse momento aqui. Enfim, pessoal, esse cajado, esses olhos aqui e esse corpo aqui parece ser muito, galera, o The Seer. Bom, e de volta aqui no Minecraft, parece que tudo realmente está se encaixando, só que, claro, temos que aguardar para ter certeza se aquela criatura realmente será o The Seer que aparece naquele momento bem misterioso do trailer. Mas, particularmente, eu já acho muito que é ele, pessoal. Eu acho que as semelhanças, as referências e todo esse contexto que parece ter realmente uma relação do filme com o Minecraft Legends parece muito relacionar aquela criatura misteriosa com o The Seer, o vidente do jogo. E se acontecer, podemos ter mais informações sobre aquele mob, porque, na realidade, apesar do Minecraft Legends já ter chegado, digamos que, no seu fim, é um jogo que não deixou tão claro o The Seer, onde ele ficou, qual foi a situação que ele ficou, tá? porque os chefões que ele controlou foram, digamos que, apareceram em batalhas, mas o The Seer ficou basicamente em cutscenes, ou seja, para quem jogou Minecraft Legends e quer saber um pouco mais sobre o The Seer, provavelmente o filme encontrará um pouco a mais detalhes e informações sobre aquela criatura misteriosa. Dessa forma, o filme do Minecraft, ao que parece, focará em outros jogos do universo Minecraft, podendo focar no Minecraft Base, já que temos o Steve, mas também no Minecraft Legends e talvez no Minecraft Dungeons, ou seja, o filme realmente pode representar vários jogos de Minecraft, trazendo várias referências por meio de estruturas, mobs, enfim, então vamos aguardar porque pode ser um filme que traga várias novas informações, a fim de completar alguns contextos que até hoje são mistérios no jogo, ou melhor, nos jogos. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. se gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, eu falow!